E atenção, você não pode perder, a super liquidação leva a tudo, do shopping Milópolis Square, do dia 21 a 24 de janeiro, de quarta a sábado, são megas ofertas com descontos de até 70% nas lojas credenciadas, não perca, do dia 21 a 24 de janeiro, de quarta a sábado, liquidação leva a tudo, no shopping Milópolis Square, sempre com o melhor pra você.